Essa foi a espécie Oficitula Partinac ou Periquitio de Bochecha Parada, uma espécie residente do Brasil e outros países da América Central e América do Sul. No Brasil, é uma espécie que pode ser encontrada no Pará, Amazonas e Roraima. Possui em torno de 25 centímetros de comprimento e sua alimentação consiste à base de sementes, frutas e flores. Até a próxima, tchau tchau! E aí 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 E aí